O que é a entrevista? Lá se tem antenaminho.pt, no Youtube e Facebook Antena Minho. Em Portugal, como em muitos outros lugares, a crise financeira de 2008 teve impactos negativos na economia e também nas condições sociais. Muitas pessoas experimentaram dificuldades financeiras devido à perda de empregos, redução de salários, cortes em benefícios sociais. Além disso, eventos bem mais recentes, como a pandemia da Covid-19, também podem ter contribuído para o aumento da vulnerabilidade financeira de populações. Depois, junta-se a guerra na Ucrânia, que fez-te esperar uma inflação que já dava sinais de estar a subir. Subidas continuadas das taxas de juros vieram colocar a nuas fragilidades das famílias portuguesas, nomeadamente no setor da habitação, com os empréstimos para pagar. Entretanto, temos também um aumento considerável do fluxo migratório para Portugal, a chegada de muitos cidadãos, em especial do Brasil, mas também de países do chamado Industão, que pela barreira da língua estão mais sujeitos a serem explorados. Veio criar um caldo social que pode ter ou já tem um sabor social amargo. Neste cenário muito complexo, onde parece ser difícil encontrar respostas políticas, económicas e sociais por parte dos organismos estatais ou da administração central, se quiserem, são as instituições, como o Banco Alimentar contra a Fome e também a Caritas, que aparecem na linha da frente da intervenção junto dos portugueses e das comunidades migrantes, contando, claro, com a capacidade de dádiva das populações e de empresas que assumem também elas uma missão social. A mudança de paradigma nos beneficiários dos apoios, os novos problemas como a integração, baixos salários que fazem com que mesmo quem trabalha se veja numa situação de pobreza, são hoje uma realidade em Portugal, onde há 2 milhões de pessoas a viverem na pobreza, sendo que, anacronismo, muitas delas trabalham, ou grande parte delas trabalham. Neste programa de hoje, do Minho Magazine, tenho como convidados Pilar Barbosa, que é presidente do Banco Alimentar contra a Fome em Braga, e João Nogueira, que é presidente da Caritas Arquídeo Cezana de Braga, isto, para falarmos da situação social que se vive, do trabalho que estas instituições vão fazendo para mitigar estas questões relacionadas com a pobreza e com as necessidades. Temos uma iniciativa da Caritas de Braga, 10 milhões de estrelas, a vela da paz, e também a recolha de alimentos pelos bancos alimentares, de forma física, pelo menos duas vezes por ano, e a próxima é já no primeiro fim de semana de dezembro, este ano mais alargado por causa do feriado, na sexta-feira, dia 1 de dezembro, dia da restauração da independência. Agradeço à Pilar Barbosa e também ao João Nogueira a vossa disponibilidade para estarem aqui nos estúdios da Rádio Intermin para este Minho Magazine, que conheço pela Pilar Barbosa, do Banco Alimentar contra a Fome de Braga. Antes de falarmos da iniciativa que acontece duas vezes por ano, e a próxima, como eu disse, é já no fim de semana de 1, 2 e 3 de dezembro, olhamos para uma situação social muito complicada que se calhar tem um período de rotura ou de distinção entre o que se acontecia antes da Covid-19 e depois da Covid-19, e com esta questão relacionada com também as dificuldades de acesso à habitação. O dinheiro que vai para um lado não vai para o outro, e quase como a manta do índio, não é? Sobra na cabeça, falta nos pés, ou vice-versa, e as famílias têm grandes dificuldades. E agradeço muito, agradecemos muito o convite, cumprimento todos que nos ouvem. Nós, de facto, passamos a fase da Covid, em que tivemos um desgaste social muito grande, e os bancos alimentares fizeram, com a entreajuda, fizeram criar uma plataforma digital em que as pessoas podiam inscrever, os próprios ou outros, dando conhecimento de necessidades alimentares. Esta plataforma previa ter, estar aberta durante uns meses. O que é certo é que ainda não conseguimos fechar a plataforma, porque houve uma altura pós-Covid que se notou uma melhoria, mas hoje já se notam muitos pedidos, novamente. Portanto, essa plataforma ainda está aberta, a plataforma é essa que depois tem que integrar as instituições, porque os bancos trabalham sempre via instituições para que as instituições façam o trabalho de apoio, mas com vista à autonomização da pessoa. Nunca há um apoio direto à pessoa em si? Nunca há um apoio direto, porque as instituições fazem este trabalho, não é? Devem fazê-lo e têm feito. Portanto, seria mais... nós poderíamos recolher e entregar direto, não é? Mas não, temos a consciência de que... Isso também exigiria uma logística diferente e um acompanhamento diferente, não é? Sim, não tínhamos qualquer ponto. Uma vez que vocês também centram-se muito no voluntariado. Pronto, e queremos. Além de tudo, nós privilegiamos a proximidade. E quem mais perto das pessoas está são as instituições. E desta forma, mas isto para dizer que, de facto, estamos a notar novamente um aumento. E quando falamos em pobreza, temos que falar, portanto, nesses 10% de pessoas que trabalham e que ainda assim não conseguem acomodar estes balanços da economia, não é? E temos que falar do acesso aos serviços, que neste momento está condicionado. E todos estes números que falou são referentes a 2021, não é? Exatamente. Tem algum receio que não estejam sequer... A situação da guerra na Ucrânia com a questão das taxas de juros vem realmente, eu diria quase, colapsar um conjunto de estruturas familiares que existiam. Nós sabemos que o ordenado mínimo em Portugal não é muito elevado e se calhar nos tempos atuais não dá para pagar a renda da casa. E ser-se pobre hoje em dia é também não ter, para além de não ter dificuldades de alimentar e ir ao supermercado, fazer compras, é também não ter acesso a alguns bens que são essenciais e que os fazem parte do nosso cotidiano, como aconteceu há uns anos, no caso de ter acesso à internet, não é? Se não começamos a ter os excluídos digitais também, começamos a ter outro problema. Mas, por outro lado, também não ter acesso à cultura, não ter acesso a um conjunto de bens que nos completam enquanto cidadãos. Claro, e nota-se que esperança é que, ou que esperança no futuro pode dar uma família aos seus filhos quando vive de uma maneira indigna em termos de habitação, por exemplo. Vocês vão dando o armazém em semelho, não é? No caso do Banco Alimentar de Braga, recolhem lá os alimentos que são dados pelos supermercados, pelos supermercados, através também das doações das pessoas que deixam ficar esses bens alimentares e ao longo de todo o ano vão tendo condições para correr às solicitações das instituições com o trabalho das IPSS. Sim, sim. O trabalho diário do Banco Alimentar prende-se com a missão e a missão é a luta contra o desperdício. Portanto, nas campanhas estamos a falar do bengariação via partilha. Portanto, são muito importantes porque recolhemos produtos secos que normalmente não aparecem como desperdício, até pelo prazo alargado de validade. No entanto, no dia-a-dia, nós temos, essa partilha representa, no total da engariação, 17%. Nós, no dia-a-dia, temos uma recolha muito forte do desperdício alimentar. Portanto, há aqui uma vertente também ambiental, que sempre nos preocupou. E, para lhe dizer que um quilo de alimento desperdiçado gera dois quilos e meio de CO2. Portanto, nós estamos... Há também a sustentabilidade, não é? Há também a sustentabilidade. E os bancos alimentares trabalham, estão alinhados com oito dos 17 ODSs. Portanto, temos aqui duas vertentes e buscaram onde sobra para entregar onde falta. Mas sempre por via das instituições. Claro. Uma questão que tem a ver com os desperdícios. Esses desperdícios, portanto, são produtos alimentares que iriam ser deitados fora, que não iriam ter utilização. São produtos consumíveis, são produtos que estão... Por exemplo, os restaurantes hoje têm muitos casos em que têm comida que sobra muitas vezes. Essa é também uma recolha vossa ou essa não entra naquilo que são as atividades de ação do Banco Alimentar? No caso dos bancos alimentares, nós não vamos angariar refeições prontas ou produtos confeccionados. Nós temos um grande... Aproveitamos muito da agricultura. Portanto, há políticas agrícolas que fazem com que se gerem retiradas do mercado para que... Por questões económicas. Portanto, esses produtos ou não eram colhidos ou eram, como muitas vezes vimos, enterrados ou deitados fora. Estes produtos, portanto, é a nossa maior angariação. E depois temos também, a nível de empresas, imagino, pode ser uma rotulagem, um engano na rotulagem, já dá origem a que fosse tudo, não é, para destruir, um caminhão de fruta, por exemplo, que desce ali meio grau na refrigeração e já está fora do contexto comercial. Daquilo que são os padrões, não é, para vender as grandes superfícies. E é aí que nós temos uma grande intervenção. Isso obriga a uma presença diária, não é, no armazém em Semelho. As instituições vão lá buscar esses produtos alimentares. Existem voluntários, não é, como... Que estão lá em permanência. Nós temos três colaboradores e trabalhamos com 35 voluntários. Estamos lá, está aberto todos os dias. Embaragem a pessoas que pensem que só existe durante as campanhas. Pois, a questão é essa, é que se passa à ideia que o Banco Alimentar funciona duas vezes por ano, não é? Pois. Em maio e depois no final de novembro. Não, não, exige estar aberto e exige pessoas que consigam comprometer-se. Nós temos os nossos voluntários, estes voluntários que nós chamamos residentes, ou seja, que se comprometem com dois dias por semana. Ou seja, pode ser à segunda e quarta, à terça e quinta, mas nós temos que ter um apoio logístico, não é? Temos que saber com quem contamos naqueles dias. E assim temos feito... Agora, os bancos alimentares, a alma é o voluntariado. Não há dúvida nenhuma. Sem eles, nada. Sem os voluntários, sem as instituições e sem os doadores, zero. Muito, muito difícil. Eu vou passar a palavra ao João Nogueira, que é presidente da Cáritas, Arquidista de Braga. Também agradecer desde já a disponibilidade para estar hoje aqui no Minho Magazine, na Rádio Interamim. Foram colocadas à venda as velas pela Paz, que é uma forma de a Cáritas também se financiar no âmbito da iniciativa 10 milhões de estrelas. E sempre com uma preocupação também, por um lado, apoiar iniciativas ambientais em países lusófonos, mas também com uma boa parte da verba recolhida para ocorrer a situações sociais, João Nogueira. Também começo por agradecer muito o convite ao Rui e ao Minho Magazine, por estar aqui a dar a oportunidade à Cáritas de estar presente nesta conversa, por assim dizer. A campanha 10 milhões de estrelas, um gesto pela paz, realmente enquadra-se na necessidade que a instituição vai tendo de arrecadar algumas verbas para que possa depois fazer face às milhentas necessidades que nos vão surgindo. Cada vez são mais complexas, são mais casos e mais complexos, porque o nosso sistema económico neste momento não está a facilitar a solução da maior parte dos problemas. Nós este ano, o nosso tema principal é dar luz, dar visibilidade a quem tantas vezes nas nossas cidades passa como invisível ou como indesejado. Há muitas situações cada vez mais de invisibilidade, não é? Sem dúvida, sem dúvida, com certeza que sim. E portanto, e dentro destas necessidades de apoio, este ano escolhemos, porque é prementíssimo, a questão da habitação, que para nós nos preocupa muito. E depois temos uma causa sempre, que é a causa nacional, que em linha com a que já foi o ano passado, vai apoiar no âmbito de um projeto instituído pelo Papa Francisco, que é a Laudato Si, apoiar as cáritas lusófonas em micro-projetos de sustentabilidade. Olhando para a tal realidade social com que vocês lidam também diariamente, houve uma mudança de paradigma, diria, no tipo de apoio. O João Nogueira falou agora da questão da habitação, se calhar há meia dúzia de anos essa não era a principal dificuldade das populações, dos cidadãos. O paradigma nos últimos anos alterou-se por completo. O padrão do pobre já não é aquele que nós dizemos a boca cheia nos cafés, que o pobre é aquele que não quer trabalhar. Isso teremos com certeza e tê-los-emos sempre, infelizmente. Mas tem um pequeno apresentado. Mas a Fundação Morelos Santos, ano passado, dizia que representavam 20% dos pobres. Depois há todo um universo que são pessoas que saem todos os dias para o seu trabalho. E, de facto, não é justo nós obrigarmos uma família que trabalha, que cumpre o seu lado, não é justo obrigá-los a escolher entre três bens que são essenciais na nossa sociedade, que é saúde, alimentação ou teto. Então, obrigarmos, obrigarmos, forçarmos as pessoas a fazer esta opção não é justo. Portanto, estamos aqui a falar também de uma questão de justiça e de dignidade. Daquilo que eram as dificuldades das pessoas em ter acesso ao emprego, e os números mais recentes apontam pelos vistos para uma subida do desemprego, que vem ainda dar um input de maior preocupação às questões sociais, de há uns anos para cá, e se calhar até mais a partir da altura em que as taxas de juros começaram a subir, antes de 22 de fevereiro do ano passado, mas em que temos a guerra na Ucrânia realmente a obrigar as instituições bancárias a tomar uma série de medidas, tivemos uma subida das taxas de juros significativas na questão da habitação. E se é difícil encontrar casas a preços mais ou menos acessíveis ultimamente, essa é uma situação muito problemática e que a Caritas tem de, tem sido chamada a apoiar, não é? O que ainda num passado muito recente se pagava por um aluguer de uma habitação, de um apartamento, paga-se hoje por um quarto para uma família. E isso nós, qualquer pessoa que seja honesta, que faça as contas, vê para o que chega, o que é que se faz com o nosso salário mínimo. Há aqui esquemas de inflação económica, há fatores económicos que a nós instituições nos ultrapassam, mas que de facto temos que admitir que há alguma coisa na fórmula que não está a funcionar. E de facto a habitação neste momento absorve muito mais de metade daquilo que é o rendimento que uma família possa ter. E isso leva a situações estranhíssimas de sobrevivência, de vivência do cotidiano por parte de muitas famílias. Se calhar na mesma casa existem várias famílias, duas, três famílias. No mesmo quarto existem várias pessoas que não têm grandes ligações, ou que não têm até mesmo ligações entre elas. E essa, estranhamente, e há pouco falávamos disso antes do início desta nossa conversa, estranhamente em Braga, que é uma cidade de qualidade e de empregabilidade e de empresas, mas estranhamente, e com cunho marcadamente, com uma matriz marcadamente religiosa, estamos deparados com situações que, se calhar, ouvíamos isso tudo apenas à distância, não é? Eu, honestamente, eu estranho que as pessoas não estranhem esta situação. Também na conversa eu reparava que há pessoas, vê-se nas redes sociais, às vezes comentários do jeito, do género, é a vida, tem que ser assim, é assim, as outras grandes cidades também se passam ao mesmo, e, portanto, temos que aceitar. Eu acho que se nós aceitamos uma situação destas, estamos a dizer qualquer, vale tudo, vale tudo, não é? A lógica do aluguer de quartos conhecemos na nossa juventude, quando íamos estudar, eram os universitários que alugavam um quarto, ok, tudo bem ali. Não, é novo nas nossas, na nossa cidade, não é? É uma realidade nova. Se o é noutras cidades, não devia ser, não é? E muito menos também na nossa. Ainda por cima, quando, enfim, quando são situações que envolvem famílias, não é? Para além da questão da habitação, tem também a questão da alimentação. Qual é que é a sensibilidade, Pilar, da vossa, sobre essas questões? Acho que da experiência, da experiência que tenho, que quando as pessoas pedem para a alimentação, já muita coisa para trás está em decadência. E isso é assustador. Acho também que enquanto nós considerarmos, nós enquanto sociedade, considerarmos a pobreza uma coisa à parte, existe pobreza, existe para todos nós, não é só para os pobres. Existe e temos que, acho que não, isto não é de aceitar, é de não nos acomodarmos, é de nos fazer que isto nunca seja, quanto a mim, que isto nunca seja uma coisa para aceitar. Claro, não, é para não nos acomodarmos, é para mostrarmos que podemos mudar. E cada um, se fizer o que pode, não é? Em termos de sociedade civil, eu penso que não nos devemos acomodar a isto. Quando começarmos a aceitar tudo, vidas indignas, pois também há pouco mais para fazer. Em todo caso, eu julgo que temos aqui um problema em relação às instituições e PSS, que são essas que estão no terreno e que estão neste momento também com imensas dificuldades financeiras, porque tudo subiu, os custos subiram e não foi acompanhado o financiamento. Portanto, se as próprias instituições estão com dificuldades económicas, não vão ajudar melhor, vão ajudar pior, com certeza. E já muito esforço tem feito. Se considerarmos que o salário mínimo é baixo, pois tem que se subir, mas estamos a encostar ao salário médio. Já temos pessoas da classe média a pedir, a ter apoio do Estado. Entramos aqui num rolo de que eu acho que vamos aumentar os custos sociais na vez de fazermos um investimento social. Porque isto, ao longo dos anos, vai criar a pobreza intergeracional, não é? Que nos vai ficar muito mais caro do que atacar o problema, porque as empresas, o aumento, já se fala, o desemprego, já se fala no aumento do desemprego. Porque as empresas, para subir o salário mínimo, pagam muito mais do que aquele valor que nós ouvimos dos 820, não é? E nem todas as empresas, neste momento, conseguem acomodar esses custos, porque tudo subiu. Na minha ótica, há aqui um... Pronto, são opções políticas que eu acho que estamos a transformar isto num custo. Neste momento, o que nós fazemos não é resolver a pobreza, não é? É apoiar a quem já lá está, não é? Vilar Barbosa dizia uma questão que... Usou uma terminologia que há uns anos parecia estar ultrapassada, que é a pobreza intergeracional. Em que, enfim, hoje em dia volta novamente a surgir as pessoas com dificuldades, casais, até para constituir família, não é? Até para... Hoje cada vez sai-se mais tarde de casa dos pais, não é? Portugal, nesse aspecto, tem até um índice bastante... Nos países da OCDE tem um índice bastante elevado de permanência de jovens, de adultos, até aos 33, 34 anos em casa dos pais, porque realmente manifestamente não têm condições para constituir família, porque ganhar um pouco mais que o ordenado mínimo, e a habitação e a alimentação são valores muito... Obrigam a uma gestão orçamental do orçamento familiar bastante complicado, João Nogueira. Obrigam, obrigam. E sobretudo remete em muitas situações para nós nos acomodarmos com quase a economia paralela e com a clandestinidade. A maior parte, temo eu, também para não ser julgado muito por causa disto, mas temo eu que a maior parte das pessoas que vivem em famílias, em quartos, duvido que esteja tudo bem, que esteja tudo legal. Mas também, às vezes, ok, vamos denunciar, o que é que acontece? Vão para a rua, e parece que nos acomodámos com tudo isto, ok, sabemos que estão ali uma dúzia num apartamento, mas é melhor... A alternativa, se calhar, é pior. É pior, não é? Mas cria-se aqui um submundo do deserrasca-se, do deserrasca-se que se calhar nós também não estamos em condições de julgar nem de criticar. Não estamos nessa condição. Pois, existe essa necessidade para bem das pessoas, não é? Que são apoiadas, muitas vezes, de fechar os olhos àquilo que são situações menos transparentes, não é, Pilar? Isso é, não sei, até cria problemas morais, mas digo eu, que nós que fomos um país de imigrantes custa ver, perceber que não estamos a ter condições para receber imigrantes, não é? Que nos fazem falta, até ao tecido económico, mas temos que, aí é que temos que analisar, não é? E não fechar os olhos, mas fazer uma análise do que é que está bem, do que é que está mal, o que é que podemos ou não fazer, porque receber não chega, é preciso acolher e faz alguma, faz muita impressão ver estas pessoas com, se calhar vinham com um sonho e chegam cá, têm um pesadelo, mas também temos, também temos as pessoas que estão cá e que se, não conseguem neste momento, toda a vida, ou ciclos económicos, não é? Mas, o que se nota é que, há sempre, quem tenha, quem tenha melhores amortecedores. Exatamente. Há-los, a reta guarda familiar é importante, mas, nem sempre acontece, não é? e qualquer aumento é sempre pior acomodado numa família já em dificuldade, não é? O amortecedor é menor. E daí que são sempre os mesmos, não é? A receber mais fragilidades e não tem como, neste momento, não tem como. Quando se chega a uma farmácia e se percebe que há uma pessoa ao lado a escolher qual medicamento é que toma, a coisa não está fácil. A Caritas de Braga, a Caritas, enfim, nós estamos a falar de Braga, na conversa de imprensa que deu, esta semana, até para o lançamento desta iniciativa dos 10 milhões de estrelas, aproveitou para fazer, divulgar alguns dados que são relevantes e que, voltando um bocadinho ao decorrer desta conversa, não fazíamos, enfim, não pensaremos que em Braga pudesse acontecer, não é? famílias a viver em apartamentos, muitos a viver, ou alguns, pelo menos, a viver em lojas que foram, entretanto, adaptadas para a habitação e depois a partilha dos quartos e o caso mais extremo e, se calhar, mais, eu diria, mais degradante a questão da partilha da cama, não é? É. Nós apontámos, nós estamos a falar, primeiro, deixe-me retomar um pouco o que a Pilar estava a dizer, de facto, a forma como nós estamos a tratar os migrantes e os problemas que passam esta comunidade migrante são os mesmos problemas que passam as nossas famílias portuguesas, também, não é? Que também estão esmagadas. Portanto, estamos a falar e eu percebo perfeitamente que nós não possamos, nem é justo, darmos melhores condições a migrantes do que darmos aos nossos. Mas estão, aqui há uma solidariedade porque, de facto, as nossas famílias também estão a passar os mesmíssimos problemas e enfrentar as mesmíssimas dificuldades. E, muitas vezes, nós, indo agora em contra a questão que coloca, nós somos obrigados a salvar muitas famílias na sua prestação da casa porque a alternativa é eu saio um mês mas quando regressar já só encontro uma casa pelo dobro daquilo que tinha. Portanto, estas situações acontecem. Isto, é claro, que absorve muito dinheiro de uma instituição. A Caritas é uma instituição por definição é pobre, vive, vive, muitas vezes, dos excedentes alimentares que o banco alimentar disponibiliza, vive de alguns protocolos que tem com a serança social, dá um apoio do município, com aquilo que é a plataforma do nosso Estado Social e, portanto, usufrui dele, mas depois também é uma instituição um bocado, quase de mão estendida, dá o credão e partilha o credão. Agora, uma coisa é que há tempos, nós, há anos, estamos a falar, ok, de ajuda ao alojamento, conseguiríamos disponibilizar aí uns uns 10 mil euros, neste momento 10 mil euros dá para dizer que há 3 ou 4 famílias. Quantas famílias é que estão a apoiar? João Nogueira tem... Nós, as nossas as nossas as nossas contas nós fazemos muito por 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 pessoas. Nós estaremos neste momento nós no primeiro semestre tivemos a apoiar cerca de 2 mil atendimentos, 2 mil pessoas que acompanhamos, poderemos estar a falar porque temos aqui pessoas também que estão isoladas, não podemos estar a falar em termos de metade de famílias, estamos a falar também de famílias da diocese, da diocese de Braga, não só do contexto de Braga porque infelizmente isto também não é só um fenómeno urbano. Claro. Não é só um fenómeno urbano... É claro que quanto mais longe as pessoas têm melhor até guarda familiar, mas não é um fenómeno urbano. E nos meios rurais apesar de toda a solidariedade parece que ainda vai existindo, não é? Há uma maior proximidade entre as pessoas nas cidades essa proximidade é menor. Mas, eu partilho, neste momento já se estão a alugar quartos no mundo rural e o preço anda por aí, isto também é algo que se vai estender e que se vai alargar a todo o território. Eu ando na minha freguesia onde eu sou natural, ainda há pouco tempo conseguimos arranjar um quarto por 350 euros, penso. Conseguimos arranjar um quarto para um senhor que precisava de trabalho, precisava ter tudo legalzinho, 350 euros para um quarto numa aldeia. A questão da burocracia própria do Estado que exige um conjunto de itens que às vezes quem necessita de apoio não está em condições de descumprir, não é? Chega lá. Não chega. Acho que a Caritas tem mais informação do que eu sobre esse assunto, mas, com os bancos alimentares terão, mas é do que nós ouvimos, não é? Porque se não tem recibo, não prova alojamento, compromete outros apoios, para estar empregado tem que ter alojamento, para ter alojamento querem que esteja empregado, isto cria aqui uma confusão que as pessoas não sabem sair dela. Pronto. No entanto, eu acho que também temos que dar aqui uma... Temos que ser voz da esperança e eu acredito mesmo que quando estamos todos juntos a lutar por uma causa que conseguimos mesmo e que os portugueses são muito solidários. Temos é que não nos acomodar, precisamente o contrário, não é? Perceber que só juntos é que vamos conseguir e há uma coisa que eu noto neste trabalho que as instituições trabalham de uma forma muito mais articulada entre elas e que isso é ótimo, não é? Só podemos ajudar bem... Que nos deve orgulhar muito. Só podemos ajudar bem se tivermos juntos, não é? Não é cada um a tentar por seu lado porque se juntarmos esforços e eu julgo que isso está a acontecer e já se nota uma articulação maior entre instituições o que me parece muito bom. Há um trabalho em rede e um conhecimento daquilo que cada instituição vai fazendo de per si tendo sempre um objetivo, não é? É inconcebível que as instituições não se interajudassem. Exatamente. Até como uma questão de exemplo. Por isso... A rede social em Braga a esse nível a rede de instituições de solidariedade bracarense tem feito um caminho muito positivo a este nível. É fácil termos os contactos uns dos outros eu preciso disto podes ajudar eu ajudo aqui tu ajudas ali porque não poderia ser de outra forma como diz a Pilar até porque os problemas são neste momento são muito complexos E são de todos nós? E são de todos. E são de todos. E uns se calhar ajudam com 10 outros ajudam com 5 outros ajudam conforme as possibilidades de cada um Neste momento nas instituições que aceitam trabalhar nestas plataformas de rede é muito difícil encontrarmos duplicação e aqueles abusadores que vão aqui que vão ali que vão e entre aspas comem comem em todas e vivem como se nada fosse neste momento e é um apelo a que todas as instituições não virem as costas a esta dinâmica porque ela é fundamental complementamo-nos e não nos queremos substituir a ninguém e isto neste momento felicito a grande parte das nossas instituições que estão a fazer este caminho Há pouco falava da questão do Covid-19 que no caso do Banco Alimentar através do do apoio uma plataforma digital ainda se mantém no caso da Caritas o Covid-19 veio também aqui estabelecer uma uma fronteira relativamente aos aos apoios que tem vindo a dar É sim com o Covid houve um maior isolamento das pessoas e um maior afastamento acho que em termos em termos quase de saúde pública quase que isolou isolou muito as pessoas e aí nós notamos notamos que de facto um uma redução naquilo que era as expectativas mas também eram expectativas deixaram de o ser porque o contexto o contexto também não não ajudou muito neste momento estamos a falar de sinais de esperança não é? e daqui também aproveitarmos esta campanha o Natal o Natal como diz o Sr. D. José o Natal embala a esperança da humanidade não é? naturalmente às vezes é uma oportunidade é quase pelo menos nesta altura todos nós somos mais humanos somos mais sensíveis e a esse nível penso que grande parte das instituições beneficiam muito com este clima que agora vamos vamos atravessar e realmente este apelo à partilha à indignação das pessoas com esta situação ao não conformismo é fundamental e penso que neste Natal esta mensagem devia ficar muito rincada como dizia a Pilar Barbosa há pouco quer dizer numa comunidade não pode existir de uma forma harmoniosa tendo ao seu lado situações de pobreza e de e de discriminação nos apoios que a Caritas dá mais famílias portuguesas mais migrantes que os migrantes vieram também trazer acrescentar mais problemas àqueles que já existiam porque chegam aqui muitas vezes desenquadrados desenraizados isso é óbvio culturalmente socialmente no caso por exemplo da comunidade brasileira aqui em Praga é muito significativa a barreira linguística não se coloca mas no caso de migrantes que vêm de países asiáticos países orientais a situação é mais complicada é muito é muito complicada porque as pessoas eu não quero eu não quero induzir aqui aqui redes redes de tráfego não vou por aí ou ainda esta semana foi desmantada na zona sul do país não é? mas que as pessoas chegam aqui chegam ao nosso país com expectativas legítimas porque também foi isso que nos levou lá para fora chegam ao nosso país com expectativas legítimas que realmente são facilmente defraudadas e realmente eu imagino que muitos se calhar nós não somos a esperança de que eles vêm de que vêm à procura nós neste momento realmente temos vindo neste momento podemos quase estar a falar em 50-50 comunidade portuguesa e depois comunidades estrangeiras sobretudo a brasileira mas não só as comunidades tanto africanas e asiáticas também que nos têm chegado são realmente um desafio um desafio para nós até para combate a estas ilusões são pessoas pessoas que facilmente caem em redes se nós não olharmos para elas e se nós não os soubermos acolher e integrar na nossa sociedade como cidadãos nossos se nós não nos conseguirmos dar esta reta guarda facilmente entram em esquemas que depois vamos vimos a descobrir mais tarde e afinal estão em redes em redes de tráfito ou em espaços de exploração essas coisas todas porque se calhar não os soubermos acolher como eles têm direito e eu penso que eles não vieram complicar a situação quando falam complicar vieram aumentar os problemas trazer mais desafios trazem-nos mais desafios porque são pessoas a comunidade brasileira não mas as outras comunidades são pessoas não são usófonas a maior parte deles portanto mesmo aqui logo se vê há questões culturais há questões religiosas que nós temos felizmente que eles veem que nós os temos de acolher e os temos que inserir nas nossas comunidades acho que devemos olhar para eles como parte das nossas comunidades e não como alguma coisa que vamos tentar despechar-nos deles O processo de apoio da Caritas passa por uma triagem como é que para quem nos escuta e quem nos vê também uma vez que há também a rede social Facebook que estamos a transmitir também da Rádio Teramim como é que funciona o apoio da Caritas quem é pode ir pedir apoio à Caritas como é que a Caritas atribui o apoio diz-me que eram duas mil pessoas O apoio o apoio à Caritas chega-nos por todos os meios às vezes são as juntas de freguesia são as os grupos de ação social local que encaminham são as pessoas que por iniciativa nos procuram portanto acabamos por ser uma instituição de portas abertas que dentro daquilo dentro das nossas capacidades procuramos ajudar temos um uma equipe de atendimento social que se responsabiliza por analisar e avaliar qualquer qualquer situação analisá-la em rede ver se realmente não há não há instituições que possam prestar um melhor serviço ou que possam ajudar na solução portanto temos um grupo de trabalho que se preocupa efetivamente com isso infelizmente começa a ser muito premente começamos a ter muitas situações que temos que dizer que não que é porque a Caritas muitas vezes já é o fim da linha e já é o fim da esperança e dizer um não a uma pessoa ok se calhar esta pode ser a última porta onde eu vou bater custa muitas vezes são os nossos assistentes sociais os nossos psicólogos que precisam precisam de apoio apoio social e apoio psicológico porque isto porque lidar com situações extremas é muito complicado às vezes o que é que temos para dar a uma pessoa é um cobertor e um pacote de bolachas que é a mesma coisa que eles dizerem olha vais ter que dormir na rua vais ter que ficar por aí porque não há não há hipótese isto é é doloroso para quem está para quem tem que tomar esta decisão e tem consciência que a está a tomar é doloroso agora depois temos outra forma de chegar a Cáritas que é via rede nacional portanto temos temos um um centro portanto uma estrutura de alojamento temporário para migrantes onde temos 25 migrantes instalados que procuramos acolher integrar culturalmente legalizá-los portanto torná-los cidadãos que têm direito depois também a usufruir das mesmas regalias sociais direitos que qualquer português inseri-los no mercado de trabalho inseri-los no mercado de alojamento no alojamento que como dissemos já temos conversado sobre isso temos esta estrutura que vem através da segurança social vem tem uma rede temos depois também outra estrutura que é o centro de acolhimento de vítimas de violência que também vem através da rede nacional portanto aqui um trabalho multidisciplinar portanto que nós tentamos temos um refeitório um refeitório social que tem muitas das refeições que são protocoladas com a segurança social e portanto aqui também e a procura desse refeitório tem vindo a aumentar João Nogueira por ali uma altura aliás o creio sua memória não me atrai sua logo a seguir aquela crise do subprime da habitação em 2011 2012 onde as pessoas também tiveram que fazer entrega de casas às instituições bancárias houve e até já na altura do Covid também mas especialmente eu creio que em 2011 2012 também uma procura grande as cantinas sociais começaram também a surgir em maior número no momento da realidade da Caritas elas são tem havido um aumento apesar de muitas vezes o nosso refeitório continua a ser pequeno mas estranhamente temos situações de pessoas que têm que vir buscar famílias que têm que vir buscar a refeição a Caritas porque a única coisa que tem em casa é um quarto e às vezes até a casa de banho é só determinadas horas e portanto não tem condições para confeccionar a sua refeição em casa dignamente portanto muitas vezes tem acontecido isto e tem aumentado muito em muitas situações devido a este problema as cantinas que tendiam a desaparecer que tendiam a desaparecer sim foram criadas num determinado contexto sempre no pressuposto a tal esperança que se deve sempre nortear mas o que é certo é que elas acabaram por ficar e tem sido a solução para muitas para muitas situações até porque se pensa que uma refeição feita em casa confeccionada em casa gera todo um ambiente familiar que é que será bom mas neste caso quando há pessoas nem acesso a cozinhas têm a pagar um balúrdio as cantinas têm sido a solução a solução eu só queria referir aqui porque senão seria injusto também que para além de todas estas todas estas instituições todos estes apoios protocolados existem também muitos apoios invisíveis como seja o caso das conferências vicentinas que apoiam muita gente portanto num contexto de muita proximidade e que e que ajudam a que a que isto ande assim num nível no fio da navalha no fio da navalha que seria bem pior sem estes apoios sem dúvida e que são são muito importantes e que as pessoas portanto não são protocolados não têm tem menos visibilidade mas têm só um grande apoio de proximidade mas são fundamentais apesar de tudo e depreendo das vossas palavras e também daquilo que fomos observando é que apesar de tudo temos e apesar das dificuldades financeiras com que as IBSS se 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 o setor social fizesse, garante, 15 dias. Era o colapso. Muita coisa colapsava. Dos números que foram divulgados esta semana, da Caritas, de janeiro a outubro, foram atribuídas despesas relacionadas com a habitação, e não se fala só de pagar as rendas, não é? As despesas correntes, a água, a luz, quase 17 mil euros. Este dinheiro, enfim, tem que chegar, não é? Tem que, não chegando, só resta, se a plataforma, no âmbito da rede, se conseguir ok, com parceiros, se não chegando, é de facto a única resposta que nós podemos dar, tem que ser um não. E da campanha de 10 milhões de estrelas que iremos falar ainda neste programa, de uma forma mais detalhada, a Caritas Arquidio Cesana conseguiu angriar quase 17 mil e 700 euros, e lá está, aplicado os apoios monetários que estão a ser atribuídos este ano, não é? Nós, o ano passado, a nossa causa era... Qual é a expectativa para este ano? Nós, a Operação 10 milhões de estrelas, para nós tem dois grandes objetivos. Primeiro, aquele que está logo no tema, que no fundo, o que estamos aqui a fazer, que é dar visibilidade a quem tantas vezes é invisível. E, no fundo, dizer claramente que não nos podemos acomodar com isto, ponto. E esse objetivo, agradeço muito a Antena Minho, a Corrido Minho e os outros órgãos de comunicação social que nos ajudam a tornar isto bem ciente. Depois temos o objetivo que é, sem dúvida, que é o apelo que é feito à paz e à partilha. Nós temos andado na casa das 20 mil, venda de 20 mil velas a ano. A nível de Braga. A nível da Diocese de Braga. Nós, este ano, temos a expectativa de subir um pouco e ver se conseguimos chegar às 30 mil. E daí também temos uma maior folga no nosso trabalho. Acreditamos que estamos a trabalhar para isto e estamos a pedir a pessoas individuais, a escolas, que são sempre parceiros fundamentais nisto, incluindo no Banco Alimentar, que de forma tão generosa, às vezes, as escolas aderem e aceitam estes desafios. Estamos a falar a paróquias, a grupos mais locais. Estamos a falar, às vezes, até a empresas que, às vezes, consigam inserir esta vela, esta indignação nos cabazes que disponibilizam aos seus colaboradores ou aos seus clientes. Às vezes, há muita forma que toda a comunidade pode disponibilizar e aderir à campanha de muitas e determinadas formas. Portanto, temos essa expectativa e esperámos mesmo consegui-la, ultrapassá-la. Muito bem. Tomáramos todos. Cada vela custa 2 euros. Cada vela custa... O valor da vela é 2 euros. É um produto 100% nacional. E, portanto, feliz ou infelizmente, o valor é outro. Mas quisermos também ser responsáveis e trabalhar isto com empresas portuguesas, com o mercado português. E, portanto, tem um determinado valor, que poderia ser inferior, como eu vos disse, mas esta responsabilidade também temos que assumir. Tem todos os critérios de sustentabilidade na sua produção, portanto, assegurámos isto. Depois temos, do lucro, da vantagem económica, temos 65%, que é a causa diocesana, que fica na arquidiocese de Braga, fica na nossa comunidade bracarense, para apoio à habitação. E 35% da receita que reverterá para uma causa nacional, que, como disse à semelhança do ano anterior, é para apoio a microempresas das comunidades lusófonas. Tirando esses locais, ou essas formas de aquisição da vela da Cáritas de Braga, onde é que, se eu quiser comprar uma vela, onde é que vou à Cáritas, ou há outros locais? Tem Cáritas, tem comunidades parquiais, temos algumas farmácias que estão a colaborar connosco, que também disponibilizam. Temos algumas lojas comerciais que aderem, que disponibilizam, para as pessoas poderem contribuir e disponibilizar a todos. Portanto, temos, há espalhados por alguns espaços comerciais também, essa possibilidade, e, portanto, esperámos, ou então há sempre o reto da Cáritas. Portanto, vamos ver se conseguimos chegar às 30 mil velas, não é? Este ano seria um objetivo, é um objetivo perfeitamente alcançável e, enfim, ajuda a abanar a árvore da esperança, não é? E, principalmente, a árvore da indiferença nestes tempos que não são fáceis e, como já foi dito, estamos numa época em que somos mais tocados pela generosidade. Ainda que quer a Cáritas de Braga, quer o Banco Alimentar, trabalham durante os 365 dias do ano. E este programa, vou terminar com a Pilar Barbosa, porque no fim de semana de 1, 2 e 3 de dezembro, voltando novamente a recordar, há mais uma campanha do Banco Alimentar. A Pilar Barbosa está, a estrutura já toda preparada para o próximo, não é este fim de semana, mas para o último fim de semana, o último de novembro, 1º de dezembro. Esta campanha é sempre preparada com dois meses de antecedência, para que tudo fique, da nossa parte, que tudo fique estruturado. E depois temos que aguardar pelas pessoas. Mas eu peço às pessoas que pensem que não é um grande esforço, se umas doam tempo, outros fazem donativos, mas que não pedimos, não é preciso haver heróis de campanha, heróis nacionais. É mesmo, se cada pessoa der um bocadinho, chegamos às tais toneladas que fazem falta. É uma questão mais de união, não sermos indiferentes. Se calhar é preferível não falarmos disto, da pobreza. Se calhar é mais simpático, não é assim uma coisa propriamente agradável de se falar, de se expor, de estarmos na rua, mas parece-nos necessária. E nesse contexto pedir às pessoas que naquele momento a troca de um simples café por um alimento seja pelo menos, pode ser o alimento que falta num prato, mas seja também um modo de mostrarmos que eles não estão sozinhos, mas que há alguém que se preocupa com eles, e há muitas pessoas que não são indiferentes. Os bens alimentares que vão recolher são os mesmos das outras edições, acima de tudo bens alimentares não parecíveis, não é? Ter isso em linha de conta. Este ano, um dezembro é feriado, o que perspectiva um alargamento mais da campanha de recolha. Ainda vamos fazer na sexta-feira, mas não em todas as lojas, porque seria muito complicado. Lá está, seria um esforço muito grande sempre para as mesmas pessoas. Exatamente. E então fazemos um número mais restrito de supermercados na sexta-feira, para depois podermos fazer o sábado e o domingo. Os voluntários participam, são muito jovens, pelo menos nos fins de semana em que há a recolha, não é? Há já aqui uma tentativa de sensibilizar, de chamar a atenção para uma realidade. Sim, mas na campanha, na campanha, não existe idade. Dos zero aos cem. Dos sete aos setenta e sete, como é isso? Portanto, nos supermercados podem estar miúdos pequeninos, desde que acompanhados pelos pais, já se vê. Estão miúdos das escolas, os professores também têm feito aqui um grande trabalho. E depois no armazém é que há mais cuidados, porque há circulação de máquinas, não é? De empilhadores, o porta-paletes, e aí temos que ter mais reservas em relação à idade. O ano passado foram distribuídos quase três mil toneladas de alimentos, enfim, uma... Recolhidos, distribuídos, recolhidos. O objetivo é sempre tentar chegar mais além, não é? Sim, nós não trabalhamos aqui para recordes, não é? Mas nós tentamos aproveitar tudo o que nos é doado e o que temos é que dar... As pessoas podem confiar que tudo... Aliás, nós só vivemos na dependência da confiança dos doadores e dos voluntários, quer empresas, quer sociedade civil, e como tal, a nossa promessa é que os fazemos chegar às instituições que depois vão apoiar as pessoas diretamente. Houve aqui um decréscimo numa determinada altura da quantidade. E mesmo agora, de 2023 para 2022, já houve um decréscimo também. Gostava muito de dizer que é porque há menos desperdício, mas tem algumas reservas. Vamos ver. Isto também tem, como nós atuamos muito no setor da agricultura, o setor da agricultura também está muito dependente de políticas externas. E para estes alimentos, portanto, também temos que aguardar a ver como é que se desenrola. Uma questão que eu gostaria de colocar, e já na parte final, para já um apelo, não é? Que era na compra das velas da Caritas, que era na doação de alimentos. Há muitas pessoas que questionam porque é que as grandes superfícies comerciais não retiram o IVA desses produtos que vão ser doados para que as pessoas, enfim, tenham mais facilidade em fazer a aquisição e depois doar esses bens alimentares. Estou a ver bem o problema, a equacionar bem aquilo que às vezes as pessoas... Isso é um problema ao qual nós somos olheios e não temos capacidade de resolver. O que lhe posso dizer é que as superfícies comerciais, neste momento, têm uma grande responsabilidade social e que durante o ano somos apoiados por elas. Também devo dizer que se não houvesse esta pobreza, não é? As pessoas iriam à mesma as compras à superfície comercial, não é? Exatamente. Como o dito IVA. Portanto, mas é-nos alheio. Agora, que já têm uma responsabilidade social, têm uma preocupação ambiental muito grande e que nos ajudam durante o ano, isso sim. Até porque, por exemplo, estão-nos a abrir as portas também em relação à campanha VAL. São custos para as lojas, não é? É porque há ajuda VAL e depois há doação online, não é? Temos a ajuda VAL e a doação online através do alimentaestadeia.pt. Qualquer das duas campanhas são auditadas externamente e não há qualquer reserva em relação aos alimentos chegarem. E chegam de uma forma que já não necessitam de tanta logística. Quando chegam já vêm embalados, vêm... A sua alimenta, esta ideia, é permanente, não é? Ah, temos esta altura de campanha mesmo. Durante o período da campanha VAL também. Mas o site não fecha durante o resto do ano. No resto do ano, exatamente. Bom, nós estamos-nos a chegar ao final do tempo para este Minho Magazine. Não sei se querem acrescentar, enfim, algo mais? Deixar, assim, aquelas notas habituais de reflexão de rodapé? Não, queremos que todos juntos acrescentemos um sorriso na cara de quem pode achar que ninguém quer saber. Mas não somos indiferentes. Eu penso que a mensagem tem que ser mesmo essa. Não sermos indiferentes. E acho que tem que haver confiança nas instituições, porque elas estão ali para ajudar, não estão para complicar. E, portanto, este voto de confiança e este apelo à não indiferença é fundamental nesta época. E ter confiança de que dias melhores vêm aí para as situações não sejam de todo famosas. Eu queria agradecer a presença do João Nogueira, presidente da Cáritas Arquídee Susana de Braga, e da Pilar Barbosa, presidente do Banco Alimentar contra a Fome de Braga, ou Banco Alimentar de Braga contra a Fome, acho que fica mais adequado em termos de designação. Eu queria agradecer a vossa presença hoje aqui na Rádio Interminho, o Minho Magazine, e disponibilizar também para, se for necessário, da vossa parte, servir também de amplificador daquilo que é o vosso trabalho social. Ficamos por aqui no Minho Magazine, com o controle técnico do Manuel Pintos. Vamos estar de regresso na próxima quarta-feira, recordando que este programa repete ao sábado entre as nove e as dez, e que fica disponível na rede social Facebook, em podcast na página da Rádio Interminho e também no canal YouTube da Rádio Interminho. Minho Magazine A entrevista O comentário E a opinião O contraditório Minho Magazine À quarta-feira, entre as onze e o meio-dia Um programa com o jornalista Rui Alberto Sequeira Disponível em podcast em antenaminho.pt No YouTube e Facebook Antena Minho O que é a minha própria 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 O que é isso?